Agora a gente vai acionar o nosso repórter raiz. Gente, nessa chuva, o Alexandre Silvestre, coitado, tá nadando no Allianz Parque, acompanhando o último treino do Palmeiras antes do duelo de amanhã contra o Guarani, abrindo a sétima rodada do Campeonato Paulista. Boa noite, Silvestre! Fala, gente! A chuva já foi embora. Agora eu vou pedir para o meu Irineu Marques, Harry Joe, meu diretor de imagens, Wanderson Mello, também ajudando aqui com a iluminação e áudio. Daqui a pouco eu vou testar o eco do Allianz Parque, hein? Mostra lá em cima, ó. Choveu pra caramba, Michele, mas muito aqui durante o treino. O treino foi até prejudicado. Tivemos aqui relâmpagos, aquela água descendo bonita do céu. Agora, céu carregado. Acho que vai chover de novo. Tá bem abafado aqui dentro do Allianz Parque. Aliás, estamos com exclusividade para o mundo. A única emissora, o único veículo de comunicação do planeta. Falar ao vivo do Allianz Parque, nesse momento, somos nós da Gazeta. Luxemburgo fez um treino tático, misturou reserva, titular, time indefinido pra amanhã. Tivemos torcedores presentes aqui pra esse treinamento aberto. A galera pagou de um a dois reais pra acompanhar a atividade, mas o Palmeiras está indefinido. E eu que já testei o áudio com a central técnica da Gazeta, o áudio aqui deste microfone, e vou testar agora o eco desta arena espetacular. Vamos ver. Eco! Porco! Palestra! Realmente, a acústica do estádio é espetacular, Michele. Bem que os nossos tímpanos também. Aliás, espero que o seu aí de casa também. Mas dá pra ouvir o eco lá no fundo. É, mas não é atoa que foi feita pra shows, né? Exatamente, né? Porque o show já dá aquele eco e aquela, como é que chama? Acústica, né? Aquela reverberação sonora, né? Reverberação total do som. Estou atrasado. Olha, é o seguinte, vamos voltar a fazer contato com o Alexandre Silvestre? Ele está do lado de fora do Allianz Parque, foi expulso lá do estádio. Quem viu, viu, né? Quem sabe por quê, sabe por quê. Fala, Silvestre! Não tem nada a ver com o eco lá, com a gritaria, não, hein? Eu fui gentilmente convidado a me retirar, eu e minha equipe, porque encerrou a operação de hoje do Allianz Parque. Então, gentilmente, o Thiago, da loja oficial do Palmeiras, aqui na porta do clube, na rua Palestra Itália, cedeu a varandinha dele, que é coberta. Tem camisa barata aqui, R$ 179,00. Mas R$ 159,00, uma camisa infantil do Palmeiras, hein? E vem a camisa nova dia 2 de março. Já fiz o seu jabá, meu filho. Bom, e lá dentro tivemos muita chuva, torcida, quase 3 mil pessoas e nada de time titular, Michele. O Luxemburgo fez o tal do campo reduzido, né? Aí misturou reservas com titulares. Eu vi, por exemplo, de um lado, uma dupla de zaga Felipe Melo, Vitor Hugo. Desconfio que o Vitor Hugo vai jogar amanhã. Porque o Felipe Melo é capitão do time, não vai sair da equipe. Do outro lado estava Luan jogando na zaga reserva, né? Então, eu estou imaginando o Vitor Hugo entrando nesse time. Quatro desfoques já estão garantidos, já estão confirmados. Nem vieram hoje aqui para a Arena Palmeiras, para esse treino aberto. São os dois laterais do time, aí um problema para o Luxemburgo. O Mike, que teve um descolamento do calcanhar. E o Marcos Rocha, que torceu o tornozelo, fora de combate. Deve jogar o Gabriel Menino na lateral direita. O Menino, que já foi lateral direito em categoria de base. Já conhece a posição, jogou contra o Mirasol no segundo tempo nessa função. Foi muito bem. Acredito eu que jogue o Gabriel Menino. Retorno do Dudu. Esse aí vai completar o jogo de número 300 com a camisa do Palmeiras. entra na vaga do Verón. Tudo dedução, porque, repito, o Luxemburgo não desenhou o time. E mais dois jogadores, eu falava dos quatro desfogos. Mais dois, que são os dois volantes. O Ramires, em fase de transição. E o Patrick de Paula, que teve um desconforto na coxa. Imagino que jogue, então, como cabeça de área, Bruno Henrique. Eu vou arriscar aqui um provável Palmeiras, tá bom, Michele? De acordo com a minha sensibilidade e pelo que eu interpretei hoje do treino. Até perguntei pro Luxemburgo na porta do ônibus. Ô, professor, você não treinou o time a semana inteira? Quer dizer, treinou os jogadores, mas não o time titular. Na academia segunda não teve, na terça não teve. Ele fez outras atividades, mas ele não montou a equipe. Aí o Luxemburgo, pô, meu, eu vou abrir o time com um monte de gente gravando aí de celular na arquibancada, pô. Pensa um pouco, Bambito. Ele me chama de Bambito, Michele. Aí eu pensei um pouquinho, né, e cheguei à seguinte conclusão. O Everton no gol, Gabriel Menino, Felipe Melo, aposto no Vitor Hugo na vaga do Gomes e o Vinha na esquerda. Aí Bruno Henrique entrando de volante junto com Zé Rafael, Lucas Lima ou Rafael Veiga. Lembremos que Lucas Lima saiu no intervalo contra o Mirassol. Palmeiras tava empatando o jogo, perdendo. Entrou o Rafael Veiga, fez o gol da virada o Rafael Veiga. De repente pode ter uma mudança aí. Aí Dudu numa ponta, Luiz Adriano de centroavante e William Bigode na outra beirada, Michele. Boa, Alexandre Silvestre. Brigadão aí por todas as informações. É tema até do meu podcast. Ah, boa. É esse jogo de número 300 do Dudu. A gente falou sobre isso ontem, tô repetindo hoje. Tem que ser reverenciado mesmo. Ultimamente é muito difícil você ter um jogador tão identificado com torcida, com clube. Ah, ok, já que saiu no passado, não saiu, o Palmeiras não deixou, não veio ao caso. E era pra ir pro Corinthians ou pro São Paulo. E a China, não teve também a China? Teve. A China ficou até de bico porque não foi liberado, aquela coisa toda. Mas ficou. Agora ele agradece com todas essas... Cinco anos de Palmeiras, 300 jogos deve fazer hoje. Sabe? Vai jogar, vai estrear nesse gramado também que é... Hoje não, né? Amanhã. Amanhã. O tapete. Vai estrear nesse tapete aí que a bola rola mais fácil, mais redonda. O futebol dele vai ficar ainda mais vistoso, mais bonito. Ou seja, vai ser uma noite especial amanhã pro Dudu. Muito bom. É, o Palmeiras, na verdade, o Michel, ainda tá se encontrando, né? Porque você vai ver quantas alterações aí o Luxemburgo vai fazer. Tudo bem que algumas por necessidade, mas veja que ele tá tentando buscar um time ideal. Ele não tem um time ainda. Você fala, qual é o time titular do Palmeiras? Ninguém sabe direitinho ainda. Mas ele vai encontrar. Mas acho que o Bruno Henrique tem um lugarzinho do time titular. É, sim.